Meus amigos, boa noite! Sejam todos bem-vindos ao nosso quadro sagrado. Boa noite, Nossa Senhora! É o nosso momento de encontro com a Mãe de Jesus, que é também a nossa. E hoje, sexta-feira à noite, nós vamos pedir as bênçãos para o sábado que se aproxima. É, está chegando o final de semana, possivelmente muitas pessoas vão descansar, mas mesmo que você não descanse, o importante é que nós rezemos para obter proteção. A nossa prece é para obter proteção e salvação. Vamos conversar juntos? Eu só peço que você se inscreva agora, aqui no canal Padre Lúcio Sesquim. Deixe o seu like e também ative o sininho para todas as notificações. Me conta, qual é a intenção de hoje? Escreve aqui nos comentários. Nós vamos rezar juntos agora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos então o Salmo 90. Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de protegerte, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio-dia. Podem cair muitos milhares a teu lado, podem cair até dez mil à tua direita, nenhum mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores, pois fizeste do Senhor o teu refúgio, e no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir nalguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras, porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me e de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores, hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. E, para este tempo, nós preparamos o hino que a Liturgia das Horas nos traz, um hino belíssimo à Santa Mãe de Deus. Ouça e reze comigo assim. Aquele a quem adoram, o céu, a terra, o mar, o que governa o mundo, na Virgem vem morar. A lua, o sol e os astros o servem sem cessar, mas ele vem no seio da Virgem se ocultar. Feliz, ó Mãe, que abrigas na arca do teu seio, o autor de toda a vida que vive em nosso meio. Feliz, chamou-te o anjo, o Espírito em ti gerou, dos povos o esperado que o mundo transformou. Louvor a vós, Jesus, nascido de Maria, ao Pai e ao Espírito, agora e todo dia. Minha contribuição para você hoje. Eu te perdoei, e você? Não devia ter compaixão do teu companheiro? São Mateus, capítulo 18, versículo 32. Deus é aquele que perdoa sempre. Meus amigos, estamos falando de Deus. Deus é soberano, absoluto, ser necessário. Ele não precisa perdoar. Se ele quisesse, ele poderia acabar com tudo, quando nós pecamos. Mas é justamente essa face misericordiosa do Pai que mais encanta, que mais chama a atenção. E se Deus perdoa coisas graves nossas, quem somos nós para dizermos, não, não quero perdoar o outro? Cristão, acorda. Você comete pecado. Eu cometo pecado. Nós pecamos. Inúmeras vezes. Mas o Pai, que é plena bondade, perdoa as nossas faltas. E ele só pede o mínimo. Perdoe também o seu semelhante. É o básico para sobrevivermos. É o básico para estarmos no reino de Deus. Amém. Rezemos o Terço da Misericórdia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Primeira dezena do nosso Terço da Misericórdia. Vamos contemplar e pedir na misericórdia, sobretudo, para as almas do purgatório e pela salvação da nossa alma. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de posse de Letíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Segunda dezena do Terço da Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Terceira dezena do Terceira dezena do Terço da Misericórdia, apresente o seu pedido e rezamos assim. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Quarta dezena do Terço da Misericórdia, proponho que nós rezemos pelas pessoas que às vezes são abandonadas e esquecidas. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Quinta dezena do Terço da Misericórdia, peçamos a misericórdia para a nossa vida e por todos aqueles que se recomendam as nossas orações. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Rezemos então, com amor, meus amados irmãos, esta prática conhecida como devoção das três Avemarias, pedida, querida por Nossa Senhora. Maria, mãe minha, livrai-me de cair em pecado mortal, pelo poder que o Pai Eterno te concedeu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Pela sabedoria que o Filho te concedeu, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Vamos agora, amados irmãos, recorrer à proteção dos anjos. São Miguel Arcanjo, em especial de São Miguel Arcanjo. A imagem dele está aqui e nós agora, confiantes, rezamos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno, a Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Com todo o amor do mundo, rezemos juntos. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amigos, chegou o momento da bênção. Imploremos ao Senhor que derrame toda a sua misericórdia sobre nós. Que Maria Santíssima venha em nosso socorro hoje e sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do perpétuo socorro, todos os anjos e santos. Leza sobre você e sua família, dando um sono tranquilo e reparador. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Doce Mãe, obrigado por esse momento de amor. Como é bom sermos abençoados, né? Olha, eu desejo que a noite, durante essa sexta-feira, que já vai virar para o sábado, você seja guardado, muito protegido. Amanhã, sábado, nós teremos aqui, com a graça de Deus, o nosso encontro sagrado, dizendo, Boa noite, Nossa Senhora. Se inscreva agora aqui no canal para me ajudar, e tenha uma noite tranquila e feliz. Deus abençoe.